Vamos ver nada sobre a altura Faz teu querer, faz teu querer Vem ver Aleluia Aleluia Bendito seja o nome do Senhor para sempre Aleluia Glória a Deus amado mesmo Quero pedir a você que tome seu assento Louvando a Deus, bendizendo a Deus por sua misericórdia Por esse dia tremendo, maravilhoso Por sua graça inefável, abundante O que eu e você temos para receber tão grande amor de Deus O que Deus viu Você já pensou nisso? O que Deus viu em mim e em você hoje Para nos poupar, nos deixar com vida Nos colocar de pé Ou dentro de uma porta de emprego Ou mesmo na escola O que Deus viu em nós para dar a nós Tão grande salvação Tão grandes livramentos Tão grandes obras Se não for a sua plena misericórdia Que estava sobre nós Coisa boa Bendito seja o nome do Senhor para sempre Amém, amados? Eu quero louvar a Deus por poder voltar aqui A minha igreja E quando eu digo minha igreja Porque Vocês não sabem Mas eu tenho carteirinha daqui É Sou membro daqui Sou membro daqui Então você Quando me vê aqui Não canta visitante Seja bem-vindo não Tá bom? Tá? Fala assim Que bom que você veio de novo Né? Estou fazendo a obra de Deus lá em São Paulo Mas tenho aliança Com esse povo querido aqui Pastor Fred Pastor Fabiana São Mais chegados que irmãos Apesar da distância A gente sempre está orando uns pelos outros Nos clamando Porque É certo que Deus Tem nos colocado Nos territórios que Ele quer E nesses territórios Deus está dizendo o seguinte Ei Eu te levantei Seja aqui ou lá Eu te levantei Pra ganhar Pra dominar Pra reger Pra governar E é algo que eu e você Precisamos aprender É que aonde Deus nos coloca Não tem jeito Ali Você É o cara que brilha Amém Ali Você É o sujeito Que vai brilhar Não tem jeito Não tem jeito Por mais que o teu inimigo queira Por mais que ele lute Você Naquele lugar Foi colocado lá Pra brilhar Se existe um brilho Se existe um brilho lá Que não vai mudar É o brilho da glória de Deus Na tua vida É só você saber disso Amém Amado Graças a Deus Estou feliz por poder voltar aqui E estar convosco Comigo hoje está o Julinho Meu fiel escudeiro O que viaja comigo todo dia Né O Ricardinho Serve de Deus Que me abençoa também Nas viagens que a gente faz Hoje a minha esposa Não pôde estar comigo aqui Porque ela está Com o ministério de louvor Lá tendo reunião E eu vim acompanhado Desses dois filhos Na fé aí E são uma grande bênção Na minha vida Mas eu não vim falar aqui de mim Eu vim falar aqui Da palavra de Deus Amém Eu quero ler um texto Muito conhecido Para a gente poder meditar Um pouquinho Para a gente poder entender O que Deus tem para nós Aqui nessa noite Tá bom Da primeira reis Capítulo 18 Você vai falar Você vai falar sobre Elias É, vou falar sobre Elias Mas vou falar de Elias De uma maneira diferente hoje E vou falar sobre a perspectiva Do altar Em relação ao profeta A gente sempre vê O projeto do profeta Em relação ao altar Mas a gente hoje Precisa aprender A descobrir O que é que o altar tem Para que o profeta Se preocupe tanto E aí você vai descobrir Que hoje É através do altar Que você vai ser liberado Para vencer Para vingar Para frutificar Para ser liberado Para andar em triunfo Para andar em riqueza Para correr Ganhar Conquistar Consolidar E principalmente Passar por essa vida Dizendo Eu sou Mais que vencedor Amém Por favor Então Primeira reis Capítulo 18 Verso de número 30 Eu quero ler Com vocês Alguns detalhes Para a gente poder Nessa noite Entender Essa veia profética Que está aqui É forte o que Deus tem Aqui nessa noite Não que nos outros dias Não seja Porque aonde Se Aonde se reúne Uma escola De profetas Não tem jeito Da unção Não descer Não tem jeito Da unção Não descer Aonde tem filho De profeta Vocacionado Chamado Preparado E principalmente Ávido Por ouvir Instrução Aí Sempre vai ser lugar De manifestação Da glória de Deus Amém Então vamos lá Capítulo 18 De primeira reis Verso 30 Diz assim Então Elias Disse a todo o povo Chegai-vos a mim E todo o povo Se chegou a ele E restaurou O altar do Senhor Que estava quebrado E Elias Tomou doze pedras Conforme o número Das tribos Dos filhos de Jacó Ao qual veio A palavra do Senhor Dizendo Israel será O teu nome E com aquelas pedras Edificou o altar Em nome do Senhor Depois fez um rego Em redor do altar Segundo a largura De duas medidas De semente Então armou a lenha Dividiu o bezerro Em pedaços E o pôs sobre a lenha E disse Enchei de água Quatro cântaros E derramai-se sobre o holocausto E sobre a lenha E disse Fazei-o segunda vez E fizeram segunda vez E disse ainda Fazei-o terceira vez E o fizeram Terceira vez De maneira que a água Corria ao redor Do altar E até o rego Se encheu De água Somente Até aqui Amém? Querido Salvador Meigo e doce amigo Queremos nessa noite Ô Senhor Nos colocar na condição Não apenas de ouvintes Mas de praticantes De tão grande revelação Nessa noite Pai Trata-nos como profeta Trata-nos como Aqueles que detêm O poder De uma revelação E leva-nos A um estágio De plenitude profética Como igreja Para que cheguemos Ao apenso maior De clamar Ver Ouvir E receber Respostas da tua boca Sabe Deus Nós não estamos aqui Por outro motivo Nós não viemos aqui Pelo que tu tens Mas pelo que tu és Tu és o salvador Da nossa alma O purificador Do nosso espírito Aquele que vai nos levar Para as santas moradas E nós queremos Dizer ao Senhor Que tu é bendito Para sempre Que louvado seja O teu nome Em todas as veias E que o Senhor Seja o único Glorificado aqui Em nome de Jesus Amém É amém Queridos irmãos Amadas irmãs Servos de Deus Discípulos Discipuladores Nessa noite Eu vejo o coração De Deus Você vai falar assim Você vê? É Eu vejo o coração De Deus Provocado Provocado A liberar Sobre nós Sua grandeza Sua graça Porque uma igreja Que vem para adorar Provoca a Deus Uma igreja Que vem para adorar A Deus É uma igreja Que dá para Deus Uma coisa Sabe o quê? Dá o que ele gosta Ele gosta De ouvir a adoração Ele gosta Ele se sente Entusiasmado Ele se sente Apupado Dizendo alguém Lá embaixo Me ama tanto Que no meio da luta Ele ainda consegue Gritar o meu nome No meio da prova Esse alguém Ainda consegue Chamar pelo meu nome E quando a igreja Adora Ela está dizendo O seguinte Senhor Não importa o tamanho Da bucha Que eu estou vivendo Não importa o tamanho Da prova Não importa o tamanho Da zica Do chikungunya Que o Brasil Está vivendo Eu ainda estou Crendo Que o Senhor é Dependente de qualquer coisa Louvado Seja o teu nome Porque eu ainda Tenho um Deus Aonde eu posso recorrer Amém? Agora pense bem Que essa provocação Exalada pela igreja Leva a igreja A pensar no altar Porque a igreja Entende que vem Do altar a palavra A igreja entende Que é do altar Que vem a liberação A igreja entende Que é do altar Que vem A santidade A glória E a unção Que nos vai Influenciar A sair daqui Tomados De uma ousadia De um Processo Mais glorioso Em Cristo Para Desfrutar Para Usufruir Do lado de fora Tudo que Deus Falou aqui Agora entenda Isso aqui Falando do profeta Você conhece Esse cara dispensa Muitos comentários É certo que ele é Meio louco Mas está tudo bem Quem é que não confia Em Deus Que não seja louco Eu não vou te falar Que aqui é Itaquera Mas aqui tem um Bando de louco 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 por um Deus Louco por um Deus Ninguém vê Mas todo mundo acredita Olha eu falo a verdade Ninguém vê Mas todo mundo acredita E o leva a sério E o trata com respeito E o mais gostoso É poder entender Que esse profeta De quem falamos aqui Elias Foi um homem tratado Em alguns caracteres Pontuais Que Deus precisava Nutrir nele Para ser o homem De referência Que Deus queria Que ele fosse Para o tempo De Acabe E de Jezabel Mas Não obstante Tudo isso Era um homem Que tinha Um olhar Para as coisas Do altar Que manifestava Que manifestava nele Algeriza Por qualquer coisa Você vai dizer Qualquer coisa O que? O que não é com excelência Não é com Elias O que não é com excelência Não é com Elias Caça outro Porque Elias Quando viu Estou te falando Do altar Quando Elias Subiu no Carmelo Está lá Todo mundo Viu dois altares Os de Baal Viram Os homens Que acreditavam em Deus Viram E Elias Também viu Mas uma coisa Que os do mundo Fazem É fazer o seguinte Bem Para mim não importa O altar O negócio é só Sacrificar Com Elias Não Com Elias Não O Carmelo Não é lugar Para qualquer um O Carmelo Pode subir Crente Pode subir Não crente Mas crente Que gosta De fazer De qualquer jeito Fica do lado Dos balaitas Crente que gosta De se retalhar E dar sacrifício De tolo Fica do lado de lá Porque crente Que gosta De fazer com excelência Repara no altar Diga para o seu irmão Repare no altar Não cutuca ele Cutuca ele Com mais força Agora ele diga Repara no altar Repara O altar E quando reparar No altar Entenda bem Elias não reparou No Altar Somente Por olhar Por ver a condição De vitupério Que o altar Estava vivendo Elias Na sua cabeça Disse Como é que eu Vendo um Deus Que eu Abro a boca E diz Não chove E ele é hoje Como é que eu Um homem Que vou na casa Tua viúva pobre Chego lá E dou uma ordem Falo o seguinte Minha filha Pode ir lá dentro Cozinha para mim primeiro Dá uma de empregada hoje Vai lá Cozinha para mim Traz para mim Depois tu come Tá bom? Não vai faltar Vou estar aqui Não vai faltar Três anos e meio Vou ficar aqui Vou trabalhar aqui Não vai faltar Nem farinha Nem nada Teu filho vai ficar bem alimentado Como é que esse homem Que ouve Deus Se sente Quando olha para o altar De onde ele sabe Para Deus se manifestar Aqui Ele reparou o meu altar Como é que eu não vou reparar Nesse altar Eu preciso reparar O altar Não só os defeitos Porque crítico Todo mundo pode ser Crítico Qualquer um Pode ser na terra O problema É que nem todo crítico Está disposto A fazer a coisa justa E querer ajudar A reparar o altar Pelo contrário Se puder Dar um chute Para jogar uma pedra Para longe Para correr mais Para pegar uma pedra Mais longe Ele faz Sabe por quê? Porque ele é só crítico Do altar Ele não é Reparador de altar Entende o que eu vou falar Amado Pastor Mas por que Que Deus está logo Mandando essa Sapatada na testa Porque para receber O que Elias recebeu Precisa primeiro Ter o altar em dia Passado a limpo Zerado a fatura Porque Deus Não vai gastar Azeite bom Com o difunto ruim Estou falando De você não Fica tranquilo Estou falando Do pessoal lá do cemitério Está longe agora Deus não vai gastar Azeite bom Com o odre velho Não dá para colocar remendo Ou vai para a olaria E deixa Deus fazer de novo Ou vai vazar sempre Vai vazar Tem tempo bom Estou cheio Mas o tempo bom Passa depressa demais Eu vim falar Eu vim falar para você Que nessa noite Deus quer colocar o altar Para fumegar Constantemente Constantemente Não é um sacrifício Não é um sacrifício Porque a igreja Não adora Só um dia A igreja adora Todo dia Você na sua casa Adora Lá no trabalho Adora Na faculdade Adora Na célula Adora No discipulado Adora Em todo lugar Então o altar Do crente Não pode estar Só um dia aceso Todo dia Tem Fogo Sobre o altar E a Bíblia diz o seguinte O fogo arderá Continuamente Sobre o altar E não se Elias olhou para o altar Viu o que estava faltando No altar Gastou tempo Reparou o altar Colocou as pedras Colocou lenha Mediu o regular E falou para jogar Água doze vezes Ou seja Quatro vezes três Doze Não é isso irmão? Ou quatro vezes três É dezessete Não sei Quanto é a matemática Mas tudo bem Eu não vou falar muito não Porque esse negócio De matemática Pode ser isso Só para os exatos Entendeu? Porque cinco e dois É igual a doze Na minha conta Matemática de Jesus Entendeu? Cinco pão Dois peixes Dá doze e sexto cheio Como é que eu posso Fazer uma conta Diferente Então não vou tentar Ser exato Eu vou tentar Só ser crente Tá bom? Mais quatro cântaros Vezes três Vezes doze Vezes É água Que dava Para encher Um pedaço Da cantareira No mínimo No mínimo As quatro Cinco vezes A nossa casa Quando no final do ano Não sei se aqui faltou Mas faltava água Em algum canto Mas tudo bem Elias olhou tudo isso Repartiu o bezerro Opa Ei O que é que Elias Viu Do altar Porque você vem Diante desse altar E adora Mas o que é que você está vivendo Desse altar E quando eu digo desse altar Estou dizendo do altar de Deus Que você ergue Todo dia Quando você entroniza a Deus Seja aqui Na faculdade Aonde você entronizar a Deus Lá Você precisa reparar o altar Mas o que você vai viver Do altar Porque Elias não estava ali Para pagar Para pagar mico Na mão de Plebeu Elias não estava ali Para discutir teologia Com gente que conhecia Muito de baal Elias não estava ali Para discutir teologia Discutir preconceitos Ou pós conceitos Não, não, não Elias estava ali Não é apenas Para que o povo Visse quem era Deus Elias estava ali Para usufruir Algo daquele altar Porque ele disse o seguinte Não é fácil Chegar aqui Agora chegar aqui Fazer o que todo mundo faz É simples de tudo O que eu quero é viver É o que ninguém daqui está vivendo Eu quero viver o que o altar Pode produzir Você precisa entender Que você precisa viver O que o altar Pode produzir na sua vida E o que é que o altar Em Deus Pode produzir Na vida De um homem De Deus Que está Não olhando Para baal Mas dizendo Eu quero acertar A minha vida Para que Deus Seja glorificado Nela Primeiro Eu não sei Quanto tempo Você está enfrentando A moçadinha de baal A moçada que Pragueja você Tua casa De vez em quando Joga um zói gordo Lá Que você tem que jogar Uns colírio Dait Não sei Quanto tempo Você está vivendo Nessa vida Aonde todo mundo Olha você Vindo na igreja Com a vontade louca De te matar Mas não pode te tocar Porque a unção de Deus Está te dando Livramento Se você levantava a mão Estava uns dez glórias Agora O que é o que Deus Tem feito No invisível Onde você não está vendo Rapaz O desejo do Acabe É acabar contigo O Acabe Quer acabar contigo Já entendeu Essa pronúncia boa O Acabe Quer acabar contigo Mas tem um negócio Enquanto você Tiver O nome de Jesus Sobre a tua cabeça Satanás Nunca vai poder Tocar Sem pedir permissão E só toca Quando nós não estamos De acordo com o altar Porque quando estamos De acordo com o altar Satanás é proibido De tocar Na noiva do corneiro O que é que eu e você Precisamos usufruir Desse altar Elias descobriu uma coisa Eu vou viver Três rápidas revelações A primeira delas Hoje Acaba A desdenha Que eu vivo Por conta De ser crente De verdade Em Deus Olha pro teu irmão E diga pra ele O seguinte Sabe a vergonha Que você passa Por confessar Jesus E muitas vezes A sua casa Não tem nada E a casa De quem nem serve Jesus Está cheia E a gente Não sabe O que falar Porque Pra bem da verdade Irmãozão Parece que nos últimos tempos Nós igreja Temos sido aquele povo Assim marcadinho Isso Você tem um selo aqui Sabe É Você não entra Naquela porta de emprego Você tem um selo aqui Você não pode passar Na faculdade Você tem um selo aqui Você não pode ter Carro bão Está amarrado Fica tranquilo Que isso aí é só Figura de expressão Vai ter tudo isso Em nome de Jesus Amém Mas escute Parece que a gente Tem vivido esse tempo Em que O dos outros Frutifica mais Do que o nosso Nós botamos Mesmo mil real Mil real Quando nós tiver mil real Vai ser uma grande bênção Não vai ser irmão Eita glória Quando você tiver mil real Pra dar de oferta Na igreja Vai ser uma maravilha Maravilha Nós vamos comprar Esse terreno É logo Vai ser maravilhoso Mas veja uma coisa Nosso dinheiro Está no mesmo banco Parece que o deles Rende mais E o nosso menos Um pouquinho Parece que a taxa De cartão de crédito Pra eles é mais baixa E a nossa é mais alta Porque eles Sempre tem dinheiro Pra pagar a fatura No dia E nós só pagamos O mínimo De vez em quando Ai meu Deus Até parece que eu estou Dando um tiro na perna Não é verdade Tá, dói demais Dói, dói Oh Senhor Cura a nossa ferida Hoje Mas essa vergonha Pra o princípio Pra o princípio da honra Que Deus tem Vai sair do contexto Do anonimato Pra ser chamado De bem-aventurar Agora entenda isso Estamos preparados Pra viver com a honra Pergunta pro seu irmão Estamos preparados Pra viver com a honra Que tem aquele negócio Que é famoso Entendeu Não dá um pote de melado Pra Não dá um pote de melado Pra urso pardo Porque se não Ele vai botar a boca Lá dentro Vai se lambuzar Não é? Então o seu pardo Tá preparado pro pote? Sabe porquê amado? Porque o maior prejuízo Quem tem levado Nos últimos tempos Somos nós Porque Deus não quer Ver a igreja chorar Tudo que pedir Dizer meu nome crendo Você vai receber Mas muitas vezes A gente chora, chora, chora Porque recebeu E lambuzou a cara E esqueceu que Nunca perca a simplicidade Porque o altar Não te fez pra ser Um homem De sucesso Mas de bom êxito Entenda? Eu não tenho nada contra a palavra Tá bom? Só que eu quero distinguir O que os caras da televisão fazem Eles fazem Sucesso O crente não precisa Tá precisando de tapinha nas costas? Tá precisando de E aí? Conta pra nós aí Como é que vai ser o jogo? Ah! Graças a Deus Ele tá bom Vamos lá Se Deus quiser Vai ser uma maravilha Vamos lá Tá tudo jóia Não, não, irmão Você não tá precisando De rede de povo Na sua frente, tá? Você tá precisando De caras na sua frente? Não Você tá precisando Sabe do quê? Você tá precisando De misericórdia de Deus Tá precisando De misericórdia de Deus E a misericórdia de Deus Não tá na sua frente Pra te fazer um homem Que vai contar Lá Pros outros O que Deus fez Porque Milagre A gente não precisa contar Os fofoqueiros Sempre tem que ver Deixa eles verem Deixa os fofoqueiros verem De misericórdia Deixa os caras verem Eu não tenho que contar Vai, mas trocou de carro Troquei Troquei Tá vendo? Olha aí Quem vive na frente do altar Sai da vergonha Pra honra Agora, pensa assim Saindo da vergonha Pra honra Eu preciso sempre guardar No meu coração Uma coisa que Jesus Sempre diz Que soberbo Ele rejeita Mas humilde Ele aprova Soberbo Ele rejeita Mas humilde Ele Então fica tranquilo Quer aprovar? Quer ser aprovado? Mantenha a postura De não querer É? Você já imaginou Elias assim? É, campada de frouxo Safadado Vou quebrar vocês Da emenda Tá entendendo Irmão? Tá entendendo Aí Vamos arrebentar Agora Não, Elias chegou A oraçãozinha simples Senhor Senhor Ô, faz um negócio Senhor Eu não tenho nada Fiquei três anos e meio Aí, ó Na boa O Senhor me escondeu E atrás Da teu manto De misericórdia Hoje eu estou aqui Mostra pra esse povo Que em teu nome Eu tenho feito essas coisas Não é no meu nome não Em teu nome O que eu quero que você entenda É que Elias Começou a usufruir do altar Que o direito da honra Não pertence a ele O direito da honra Pertence àquele Que tem a honra pra dar Elias descobriu Que ele não tinha honra nenhuma Mas que o Deus Que ele servia Era o Deus Que iria honrá-lo E o altar Iria manifestar A honra Que ele precisava Na frente dos seus Inimigos Amém, amado? Amém Em nome de Jesus Segunda coisa Que você pode Como homem de Deus Entender aqui E que Elias Viveu aqui Sabe o que é? Que tudo O que eu plantar Sobre o altar O altar Vai me responder Muito mais Do que eu estou pedindo Elias plantou Carne, lenha Plantou água E colheu Fogo Hoje você Precisa saber O seguinte Você tem dado A sua oferta Hã? Você tem orado? Hã? Essa meia dúzia De crente Que diz amém Aqui é brincadeira Você tem orado? Amém Eita coisa boa Elias plantou Elias plantou Elias plantou Seu sacrifício Elias plantou Sobre o altar Tudo o que ele precisava Ele plantou Sobre o altar A sua ignomínia De ser homem de Deus Eu estou pagando o preço Carne Para mim Não custa Oração Para mim Não custa Gemido E lágrima Para mim Não custa O que eu quero Está muito acima Disso Eu quero que os teus olhos Se inclinem para baixo Sabe o que o altar Quer que você viva Nesse tempo? Ele quer que você viva A plenitude De uma glória Porque uma coisa é Mexer com água Qualquer um pode tocar Mas colocar a mão em fogo Só a besta coloca O diabo sempre quer isso Entendeu? Então para essa besta quadrada Chamada diabo Ele pode tentar Colocar a mão no fogo Mas quando chegar Pede você Aleluia Não te toca Por quê? Porque aquilo que o altar tem Ele vai dar para você Ele vai dar fogo Na sua vida Para que ninguém Toque em você O que é que Elias usufruiu? Elias saiu dali Sabendo de uma coisa Pega todo mundo Não deixa escapar Nem os fiotes Pega todo mundo Isso Pega aquele cabeludinho ali também Isso Pega ele Deixa correr não Corre não Corre não Corre não Que hoje Degola está garantida Fica tranquilo O altar tem fogo Para te fazer Ser um homem Que na hora do vamos ver Teus inimigos vão sair Correndo da tua presença Porque sabe Que brincou com um homem Ungido de Deus Uma mulher ungida de Deus E Deus não tem Nesse tempo Uma igreja de covardes Deus tem uma igreja Disposta a ser honrada Disposta a viver milagre E essa igreja Tem que saber de uma coisa É do altar Que vai vir a capacitação Para o fogo Da minha vida É do altar Quando Satanás quiser Mexer no teu coração Ele vai dizer Mas como eu posso Enfiar a mão No meio dessa tocha de fogo Quando ele quiser Mexer no teu trabalho Como eu posso Enfiar a mão Se o altar Está dizendo Que ele vai receber fogo Ele vai receber fogo Ele vai receber fogo E como eu posso Tocar em fogo Se os olhos daquele Lá de cima Chamado Deus Todo-Poderoso Ele tem os olhos Como chama de fogo Entende isso? O altar Me faz ver Me faz ver Que o processo Da plenitude Não está quando eu sacrifico Está quando eu creio E eu habilito o altar Se você habilitar o altar Se você habilitar o altar Você pode ter certeza Não vai te faltar honra Não vai te faltar fogo Não vai te faltar A vertente primeira De Deus De Deus Que é Graça Graça Elias viveu Daquele altar O que? Terceiro ponto Para a gente poder orar Elias viveu Naquele altar Uma dispensação Aonde Os que não Criam Começaram a reconhecer Sua autoridade espiritual Sabe amado Chegou um tempo na terra Em que a gente precisa ser Os crentes que avaliam As posturas Não posturas de homens Mas as posturas proféticas Do nosso tempo Você e eu sabemos Que nos nossos dias Antes do arrebatamento Muitos se levantarão Em nome do Senhor Alguns vão pegar Câncer assim com a mão E vão tirar fora E vão colocar assim Em cima da mesa E vão dizer Fiz isso em nome do Senhor Alguns vão dizer Vão curar alguns Alguns vão levantar paralíticos Outros vão levantar Fulano, Beltrano Seja lá quem for E a gente precisa saber Se tudo isso Vem do altar Em meu nome Jesus dizendo Que vão se levantar Em meu nome Em meu nome E sabe o que acontece? Quando a gente Está cheio do fogo Fogo com fogo Sempre se identifica Fogo com água Ou o fogo influencia A água Ou a água Apaga o fogo Dá para entender? Quando eu estou Perto de um canela De fogo Cara Eu tenho comunhão Com ele plena Se abraçar Fala em língua estranha Na hora Porque é o mesmo fogo E o mesmo espírito Que arde aqui Arde aí E a gente está vivendo O tempo da graça Da misericórdia Da plenitude de Deus Agora A gente precisa Estar antenado Com o altar Para entender Que nos nossos dias A gente vai precisar Descobrir que O processo Da autoridade De Deus Está na boca Do profeta Viu profeta? O altar Quer nutrir você De autoridade Por quê? Porque profeta Que não tem autoridade E não sabe Como orar Entenda isso aqui Certa irmã Chorou diante do altar De manhã cedo Chorou diante do altar De manhã cedo Dizendo para O Deus do altar Senhor Hoje Eu não tenho Leite Nem achocolatado Nem pão Nem bolacha Para dar para meus filhos Para eles Irem para a escola Mas eu vou colocar Um copo D'água Na frente Deles três Vou colocar O uniforme Da escola Neles E eles vão Para a escola E ela chegou Para os meninos E disse Filho Vamos orar Cada um pegou Seu copinho D'água na mão Seu irmão Estou orando Diante do altar Põe gosto Nessa água Porque é água Põe substância Nela Que alimente Os meus filhos Porque é só água Não tem nada aqui E aquela mãe Foi para o seu cantinho Chorando E o filho mais velho Muito parceiro De oração Chegou e disse Mãe Hoje eu não vou Para a escola Hoje eu quero Sair contigo Vamos andar um pouco A senhora está chorando Muito A senhora está Angustiada A senhora é uma mulher De oração A senhora é uma mulher Que vive na frente Do altar Mãe Vou levar Meus irmãos Para a escola E depois a gente Passa no shopping Tá bom Vamos A gente espera A hora do shopping E depois A gente pega Eles e vem embora Tá bom Mãe Tá bom E a mãe saiu Com os três filhos Deixou dois na escola Pegou o mais velho Foi Entrou numa grande Rede de supermercado Entrou numa grande Rede de supermercado E ela estava lá Olhando Passando Pelas Prateleiras Chorando Na frente Do altar Então Deus Não tenho isso Lá em casa Também não tenho Aquilo Também não tenho Aquilo E ela foi Passando pelas gôndolas Como a gente Passeia pelas lojas Olhando o dinheiro Que não tem Para gastar Com aquilo Que a gente não tem Na hora Que a gente não tem Também Passar na frente Da Dudalena Falar Ah senhor Dura coisa Me pediste Passar lá na frente Da Da Diesel Das lojas Boas Da moçada Do Aeropostale Quando tiver dinheiro A gente compra Faltando uma dessa Lá no meu guarda-roupa Aquela mulher Distanciou-se do filho Um pouquinho De repente Ela encontrou O filho Com um carrinho Filho O que você está fazendo Mãe Estou brincando De fazer compra E a mãe falou Você está louco Filhote Falou Mãe Vamos brincar De fazer compra Vamos brincar De fazer compra Porque É só Deus Que pode aparecer No nosso caminho Não é A senhora já chorou Na frente do altar Não já Eu estou chorando Na frente do altar Aqui mãe Vamos brincar De fazer compra Mãe Vamos Meus irmãos Querem comer Bolachinha recheada Mãe Meus irmãos Querem isso Querem aquilo Querem aquilo E o menino Foi só colocando Coisa no carrinho De repente Ele distanciou Da mãe um pouquinho De repente Está a mãe Atrás dele Com outro carrinho Dizendo Vamos brincar De fazer compra Meu filho Vamos brincar De fazer compra Então Vamos brincar De fazer compra Porque é só Deus Para aparecer No nosso caminho Não é É só Deus Para manifestar No altar Não é Então vamos brincar De fazer compra E eu sei que os dois Estão ali brincando De fazer compra Brinca de fazer compra Brinca de fazer compra Compra tudo o que quer E aí a mãe Chega para o filho E fala E agora Acabou a brincadeira Temos que passar No caixa E aí escolheram Um caixa Ali Esse aí Você já ouviu Vou te contar Um outro Entendeu Coisa boa Que o caixa Foi sorteado Pem 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 Você ganhou a compra Ih Está louco Está de nada Não está de nada Não está vivendo De testemunho O passado Esse aí já está Tristemunho Vamos lá Agora vem comigo Esse aí Tu vai te alegrar Olha na frente De repente chega Uma mulher correndo Irmã Fulana De tal A mãe falou Para o filho Filho Agora nós estamos Na boca Da torcida Do Corinthians Ninguém sabia Que nós não Tínhamos comida Em casa A mulher vizinha Nossa Congrega na mesma igreja Vai saber Todo mundo Agora 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 que a coisa Ficou feia A mulher está lá Nós estamos na frente Do altar Não é irmão Tem que voltar Veja Aí o que aconteceu Escolheram o caixa A mulher está lá Irmã Fulana De tal Me perdoa Irmã Em nome De Jesus Me perdoa Irmã Em nome Irmã A mulher do carrinho Irmã Vou te perdoar Do que Se você não Me fez nada Está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Não Irmã Você não sabe Eu estou atrasada Eu estou atrasada Mas irmã Está atrasada Para quê? Irmã Eu estava em casa Hoje de manhã cedo E eu dobrei Jesus A mulher chorando Desesperada Desesperada Disse Ei Vocês não estão Entendendo Eu sou desviada Hoje de manhã Hoje de manhã Eu orei Na frente Do altar E disse Deus Se tu me ama Faz o milagre Acontecer No lugar Onde eu trabalho Para que eu possa ver Que o Senhor Ainda é Deus Na terra É do altar Que vem É do altar Que vem Sabe o que Eu quero que você Entenda Uma igreja Com voz profética Quando clama Na frente do altar A autoridade de Deus Desce E quando ela Desce Irmão Não tem Jezabel Que fica no teu caminho Não tem principado Não tem potestade Porque a igreja Que está santificada Na frente do altar Paga preço Pelo altar E do altar Vem resposta De Deus Eu vim aqui Te anunciar Que o tempo Do anonimato O tempo Das não respostas O tempo Só dos questionamentos Ele começa a acabar Na sua vida Agora Porque Deus Já tem encontrado Sobre o altar A lenha O bezerro A água As pedras E o meu Deus Manda eu te dar Essa boa notícia Que nessa noite Você vai receber Do altar A honra A glória A unção O livramento A autoridade E você vai começar Um tempo Em que a tua boca Vai falar E buralhas Vão cair Na tua frente Entenda Homem de Deus Mulher de Deus Quando a gente Sacrifica O altar Frutifica Quando você Sacrifica Diante da presença De Deus Do altar Vem a frutificação Que o profeta Precisa Chega de viver Tempo de agonia Ei Deus está mandando A palavra aqui Chega de contar Moedinha Chega de contar Moedinha Sabe porquê Amado Porque o homem De Deus Pode passar Pelo Carmelo Para que do altar Vem a virtude Que glorifica O nome do Santo De Israel Para que a vitória Dos crentes Aconteça Para que pessoas Saibam Ele estava Humilhado Mas foi Deus Quem o honrou Foi Deus Quem o colocou De pé Foi Deus Quem estabeleceu A resposta Foi Deus Quem trouxe O milagre Quando eu E você Entendemos isso Nós descobrimos O seguinte Quando é hora De sacrificar Eu não preciso Sacrificar Na frente Do meu líder De célula Porque eu não preciso Me aparecer Para homens Eu preciso Acontecer Para Deus Eu preciso Acontecer Lá em cima Eu preciso Chamar a atenção Dele E dizer o seguinte Ei, para Para, para, para Para, para Para, multidão Para, para, para Para, para Parou, parou, parou Gabriel, para de andar Por favor Miguel, para de andar Para de voar Serafim Ninguém pega a brasa Agora, por favor E nenhum anjo Desce a escada Agora, por favor Todo mundo quieto Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? O Gabriel Você está ouvindo? Tá? E você Miguel Está ouvindo? Ô Serafim Você está ouvindo aí? A ele lá Está ele lá Na frente do altar Você acha que eu não tenho Que parar o céu Para atender uma oração De um crente Na beira do altar? Você acha que eu não tenho Que parar o universo Para atender a oração De um crente Na beira do altar? Até que ponto A gente está disposto A olhar para o altar Não para ver defeito Mas para Santificá-lo A igreja de Jesus Hoje Precisa Lembrar que O Senhor Ainda busca Se ele está buscando É porque ele ainda não encontrou Verdadeiros Adoradores Ah, mas ele Será que não encontrou Nenhum? Rapaz, eu fico pensando Eu fico Pastor Fred Amado da minha vida Queridão Pensa numa coisa Eu estou olhando Eu vou olhar para trás Vamos olhar bem para trás Lá Do livro Do Gênesis Onde Deus Olha para a terra E encontra Um homem Pelado Andando E uma mulher também Adão Tudo bem Querido Você está lindo Viu Por favor Procria Faça bastante filho Está bom Está bom Mas o Adão Qual era o problema Do Adão Continuar Fazendo filho Se Deus Dava comida Para que Ele foi buscar a fruta O que me dá raiva No Adão É saber Que Deus falou Faz filho Não é para buscar banana Nem comer a jaca Não É só Para fazer filho E cuidado Que eu te dei Busca outra coisa não Mas o Adão foi lá Não sei se a Eva Naqueles dias Não estava muito de boa De boa casa Com Adão E eu sei E eu sei que o Adão Oiou para a fruta Mais do que oiou Para a Eva E achou a Eva Desgostosa Porque a fruta Era prazível Mas é uma coisa Né Dúrbis Eu olho para o Velho Testamento Eu vejo O céu Dizendo Eu olho para a terra E eu não encontrei Um homem Sequer Que possa reparar As brechas Do muro Eu olho para Deus Olhando um pouquinho Mais para frente E eu vejo Deus Passando o olho Na terra inteira E de repente O sinalzinho Do GPS De Jesus Encontra Maria Ela está aqui Quantas Maria Tinha na terra Naquele tempo Será que Deus Passou O olho Só Ali Não posso Crer Por quê? Porque se não Deus fez Acepção de pessoa Jogou Todo mundo Para fora E deixou Só a Maria Bem-aventurada Não Ele passou o olho Na terra inteira Ele descobriu Que entre todas As mulheres Da terra Tinha uma Maria Porque aí Eu vejo um Deus Que não faz Acepção de pessoa De repente Olhando Para frente Para 2017 Será que se Deus Passar o olho Na terra Hoje Ele me encontra E te encontra Será que Ele Nos encontra Aptos para Dispostos a Querendo de fato O que Ele quer Porque o Prazer de Deus É que o altar Viva com fogo Permanente O seu altar O meu altar Fogo permanente De uma glória Que não passa De algo Que não é Temporal Mas é Mas é Efetivo O que Deus Quer comigo E com você Amado É que nós Descobramos O que nós Podemos usufruir Porque muitas Muitas vezes Nós queremos Viver Mas não estamos Nos apossando Daquilo que já É Direito Nosso A Bíblia Melhor dizendo Ademar de Campos Diz Tudo que Jesus Conquistou na cruz É direito Nosso É nossa Herança Todas as coisas É a nossa Herança O que acontece É que nós Temos uma Herança De contar Essa Essa você vai rir Não aconteceu Com ninguém Não aconteceu Comigo Pastorzinho De primeira Viagem Lá Muito tempo Atrás Tá Você dá Uma risada Pouca Senão você vai Rir de mim Até o fim Na vida Lá Muito tempo Atrás Um amigo Meu falou Vou te levar Para Roma Glória Aleluia Já falei Não vou beijar A mão do Papa Não 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 Beijo Beleza Ele trouxe Mandou a passagem Eu cheguei no aeroporto Glória Deus Sentei Nas cadeiras Bacanas Mas não sabia Porque Sabe marinheiro Que gosta de andar De variante TL Passat 1900 de bolinha Sabe aquelas coisas De SP2 Nunca viu esse negócio Não queira ver Que isso aí É coisa mardita Em nome do Senhor Jesus Hoje anda Dos melhores carros Anda de coisa boa Entendeu Mas então Pensando nisso O homem da roça Que pegou Mulher Dois fios Uma irmã E vamos Entramos no avião Sentamos nas cadeiras Bonitas Negócio bacana Também nem olhei para trás Para saber se tinha outras cadeiras Então aonde me mandaram Sentar Sentei E fiquei Se é para comer É só na hora Que o povo Dá alguma coisa Para comer Caso contrário Nem apertar Botãozinho Quem apertar Botãozinho Está maluco? Onde você viu O negócio não é meu Vou ficar apertando A coisa dos outros Está louco? Pensa comigo Na coisa Tudo bem Chegou lá Na Espanha E eu Brasileiro Legítimo Enforca gato Quase Tinha 300 reais No bolso 300 reais Esqueci de fazer câmbio Fui lá No negócio do câmbio Lá na Espanha Olhei Tinha bandeira Do Zimbábue Tinha bandeira Lá de Também Essa aí Aquele lugar Que você nunca foi Também tinha Essa bandeira lá Mas não tinha Bandeira Do meu país Preconceito Mas estão louco Estão acabando Comigo E o avião Ia demorar Umas duas horas Para partir ainda E eu estava Com um fim novo Rapaz Você sabe que fim novo Quando a mãe Não tem leite suficiente Chora Que uma delícia E a mamadeira Já tinha ido Na viagem Doze horas Glória a Jesus Estou esperando o resto E eu estou lá Falei Moça Em nome de Jesus Isa Fia Fia vem cá Tu não está entendendo Não sei falar A tua língua Mas fala a minha Fala Fala a minha língua Tu troca Meu dinheiro Eu falo Não Falei Eu te deixo O meu RG Com quem RG Do lado de fora Nosso país Vale igual a coisa Pode rir Fica tranquilo Isso aqui é quase Stand up Quase Stand up Beleza Beleza Fortei Decepcionado Confio chorando Mulher Não troca o dinheiro Não tem comida Para dar Para essas criaturas Aí estou eu Passando Tinha uma sala V I B Vai saber De quem Que é esse trem Mas eu olhei A porta abriu Tinha uma mesa Cheia De comida Lá Entrei com o RG Na mão Falei Fia Eu pago o mico De lavar os pratos Tem problema Para quem comeu Fruta pão E calango Na roça Isso é uma delícia Lavar prato Deus é fiel Para nós crente Deus é fiel Para quem estuda Deus é fies Não entendeu ainda Daqui a pouco cai Vai cair a ficha já Para quem é universitário Deus é fies Entendeu Para quem é crente Deus é fiel Caiu a ficha já Obrigado Eu vou voltar Beleza Cheguei Ticket Quando eu dei meu ticket A mulher falou Olha meu filho Come Enfia no bolso Faz qualquer coisa Coisa de brasileiro Enquanto estão dando Come Criatura Que a viagem é longa Come Aí depois É que eu descobri Que eu estava na primeira classe Que salavip É para quem tem Eu estou contando Essa historinha toda Só para dizer para você O seguinte O que você precisa viver Você já tem direito Pelo sangue de Jesus Você já tem direito Você precisa viver Essa autoridade Você tem direito Você precisa viver Essa honra Você tem direito Você precisa viver Esse milagre Você tem direito O altar O altar está aqui A unção está pronto O fogo Quer ser derramado A pergunta de Deus é Quantos ainda estão ávidos Por receber isso Você está? Fica de pé Nós vamos orar Entenda Se o altar Santifica a oferta Vou pedir licença Para o meu pastor Aqui Se o altar Santifica a oferta Eu vou te dar Um minuto Para você correr Para esse lugar Porque desse altar Hoje vai fumegar A estrutura Esse altar Hoje vai fumegar A história Esse altar Vai fumegar A mudança Esse altar Vai fumegar Você vai gerar Tantos discípulos Quanto você nunca pensou Sabe porquê amado? Hoje tem cura De Deus acontecendo aqui Porque o altar Traz cura Para a carne O altar Traz cura Para a adoração O altar Traz cura Para o sacrifício Que é colocado nele Eu quero que você Una A sua vida A esse irmão Do lado Porque quando a gente Está no altar A gente está disposto A o que? O que você quer Sobre o altar? Você quer água? Você quer Pó? Ou você quer fogo? O altar sabe O que quer te dar Mas o que você quer Ver sobre o altar? Porque a liberação Vai acontecer A medida em que Eu e você Nos entregamos No contexto Do altar Sabendo de uma coisa Vai haver Milagre Na minha vida Está disposto A viver milagre Nessa noite? Está disposto Amado a viver milagre? Então levanta a tua mão Onde você está Em nome de Jesus E por um instante Faça a oração Mais simples Que você já pôde fazer Sabe qual é? Senhor Eu não estou aqui Em meu nome Eu não estou aqui Em nome de A De B De C Eu estou aqui Em teu nome Então em teu nome Faz o meu altar Nessa noite Receber as respostas Faz o meu altar Receber as respostas Porque é noite Que o Senhor Quer trazer Sobre o altar Da rocha eterna Aqui em Rio Santos Quer trazer Sobre as lideranças Quer trazer Sobre esse povo Não é medida nova Não É a liberação Do altar Porque o altar Hoje vai liberar Sobre você E você vai frutificar Pelo altar Deus vai te fazer Frutificar Pelo altar Senhor Senhor eis aqui Homens eis aqui Homens e mulheres Nessa noite Que chegam perto Desse altar Senhor eis aqui no Senhor Senhor eis aqui no Senhor É nesse altar Senhor eis aqui no Senhor Senhor eis aqui no Senhor Senhor eis aqui no Senhor Senhor é forte o que está acontecendo aqui Deus começa a liberar Começa a impactar Começa a mudar Começa a mudar a vida desse profeta Começa a mudar a vida dessa profetisa Começa a mudar a vida O ministério desse querido Dessa querida E nessa noite Deus vem Abalando a estrutura do Carmelo Abala a estrutura do Carmelo Mas faz o nome do Senhor Ser glorificado aqui Eu quero que você comece a dizer para Deus Que vamos cantar aqui Do seu jeito Do seu jeitão de profeta Que precisa de unção Que precisa sair da vergonha para a honra Chega Eu vejo Deus tirando capas nessa noite Tirando capas de malignidade Eu não quero saber quem plantou Quem jogou Quem falou Eu quero te dar uma notícia boa hoje Que a sala da vestimenta do trono De Deus Aquela que vem sobre o altar Hoje Deus vai trocar Vestimentas de honra Vai colocar vestimentas de honra Vai tirar a vergonha Vai dar autoridade na boca Vai colocar você Na condição de homem Que profetiza E as coisas acontecem Uma autoridade Que vem da parte do céu Vai invadir o seu corpo agora E você vai ser tocado Como profeta Para profetizar Haja fogo Caia fogo no céu Queima esse altar Mostra para esse povo Que a Deus é Israel Comece a aclamar Comece a aclamar Comece a aclamar O altar vai liberar Comece a aclamar O altar vai liberar Comece a aclamar Que o altar vai liberar Música